São 11 horas e 22 minutos, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, agradecendo sempre sua participação e audiência. Hoje é sexta-feira, a gente fica muito feliz em ter sua participação diariamente aqui conosco, seja pelos telefones 3307-3951 ou 3307-3952. Ainda tem a nossa linha direta com você, que é o número do WhatsApp 81, não é esse, é o 981-163529. Olha, agora a gente vai falar, infelizmente, de trânsito, porque não tem boa notícia. Hoje pela manhã, a chuva e vários acidentes complicaram o trânsito na capital. Quem vai trazer os detalhes sobre tudo isso pra gente? Na tela do programa da comunidade é a repórter Maritana Santos e já já a gente comenta. Olá, Maritana. Olá, olha, por volta de 5h30 da manhã, um carro bateu no muro e no poste aqui na Avenida Mário Ipiranga, próximo ao Parque de Diversões. Ricardo Camilo Pinto, de 26 anos, ficou preso nas ferragens. Foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado até o hospital e pronto-socorro João Lúcio. E por volta de 6h da manhã, um micro-ônibus executivo da linha 816 pegou fogo na Alameda Cosme Ferreira, próximo ao conjunto Tiradentes. As causas do incêndio ainda não foi informada pelos bombeiros. E ainda, um outro carro bateu no muro de um shopping na Avenida Cosme Ferreira, na Zona Leste. Ninguém se feriu, houve apenas danos materiais. E sobre as ocorrências da chuva que atingiu a capital no início da manhã, os ventos derrubaram os tapumes que cercam a Praça do Relógio no centro. Uma das vias foi interditada pela Manaus Trans. Em nota, a Semife informou que vai tomar as devidas providências. Ainda por causa da chuva, várias avenidas da capital ficaram sem sinalização, o que deixou o trânsito complicado nas primeiras horas desta sexta-feira. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Maritana Santos. As informações, um balanço geral aí do que foi o trânsito nesse início de manhã, lamentável, porque toda vez que chove, o motorista se acha o Ayrton Senna, meu amigo. É inacreditável. O motorista amazonense não sabe que no momento que está chovendo, precisa reduzir a velocidade. É necessário reduzir a velocidade, acender o farolete, indicar que ali é uma situação de risco. Choveu, você não é piloto, você é condutor. E eu vou puxar a orelha mesmo, porque eu faço parte desse trânsito. E a gente vê cada barbaridade. Hoje mesmo, ao caminho do trabalho, dois motoristas passaram por mim na Avenida Torquato Tapajós. Eu ia a 40, 50 km por hora. Eles passaram a 100, pelo menos a 100 km por hora, dobrando a velocidade que eu tinha na via naquele momento. Pista molhada, outros motoristas participando, outros motoristas ali participando do trânsito. Um risco iminente de acidente. O resultado é esse aqui que a gente observa. O motorista ali no Complexo Viário de Flores vai descendo o viaduto, perde o controle porque a pista está molhada e certamente ele estava em alta velocidade. E aí o resultado está aí. Prejuízo, meu amigo. Prejuízo para todo mundo, não é só para ele, não. Foi atendido num pronto-socorro público da capital. O que banca o pronto-socorro público da capital é o dinheiro do meu e dos seus impostos. É um prejuízo generalizado. Respeito no trânsito é fundamental. E ainda nessa edição você vai ver que falta muito, muito, para que nos tornemos cidadãos efetivamente no trânsito. São 11,25. Para esse motorista aqui, não vai ter outra opção se não comprar um carro novo. Porque ele acabou com o carro dele no poste. Acabou com o carro e acabou com o poste. Por sorte está bem, né? Por sorte não perdeu a vida. Mas se for comprar um carro novo, minha querida Marcia Lasmar, vai ter que desembolsar um pouco mais porque a isenção de IPI já era. Pois é, Amaral. A isenção de IPI já era e os carros novos agora vão ficar muito mais caros. As concessionárias apostam no estoque do ano passado para manter as vendas aí aquecidas. A gente vai ver agora aqui na tela. Começar o ano de carro novo pode ficar mais caro. A redução do IPI terminou no último dia do ano passado. Nos modelos 1,0, o preço sofre reajuste de 7%. Nos modelos 2,0 Flex, o aumento chega aos 11%. O imposto vai subir para 13% para os veículos movidos somente a gasolina. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, cada empresa vai definir quanto o aumento vai ser repassado aos preços finais dos veículos. Apesar do aumento do imposto, essa é a melhor época de comprar. Isso porque as concessionárias ainda têm estoque com lotes comprados em 2014 sem o IPI. Com isso, o cliente que vinha até a loja e compra esses veículos, que nós temos um estoque limitado, em torno de 150 carros, eles também terão benefício desse desconto. O Endel aproveitou e fechou o negócio. Fiz a melhor avaliação aqui e fiz uma melhor troca, né? Fiz uma boa troca, né? Ficou uma parcela muito boa, né? E eu resolvi trocar nessa época do ano, né? Antes que aumente. Aqui, os veículos comprados agora estão de 6 a 8 mil reais mais baratos. Nesta outra concessionária, também tem estoque de carros com fabricação em 2014. Em geral, no início do ano, nós temos sempre algumas sobras de estoque, né? Em automóvel ninguém diz sobra, mas são carros que já são do anos anteriores e que normalmente eles sofrem algum tipo de promoção para o público, né? Então, é uma boa época de você comprar, porque você está comprando um carro que está terminando o ano. O Carlos veio de Itacoatiara para ajudar o cunhado a escolher o carro. Estamos aqui hoje na escolha do carro, que ele está aqui para ver se façamos algum negócio, para que ele possa realizar esse grande sonho. O conforto da família necessita também, né? Um período de chuva também, chuvoso. E para quem tem a compra do carro como um sonho de consumo, é bom aproveitar. É um carro muito lindo, esportivo. E o preço também estava reduzido, mesmo porque eu comprei na pessoa jurídica. E muito bem, amei o carro. Maravilhoso. Um clássico, um sonho de consumo realizado. Show de bola. Ela se beneficiou de todo jeito, viu, Mara? Além de aproveitar o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, ainda comprou como pessoa jurídica, que ainda tem um outro desconto aí, que é mais um incentivo aí que o pessoal dá para quem quer comprar vários carros, né? Que pessoas jurídicas normalmente, lá as empresas, normalmente precisam de mais de um carro na frota e acabam também levando. Mas quem economizou, quem juntou ali o décimo terceiro, finalzinho de ano, conseguiu dar aquela economia, esse é o momento de trocar o carro para quem está querendo aí trocar e o momento de comprar quem ainda não tem o veículo. Porque ainda tem produtos, ainda tem carros aí produzidos sob a vigência aí do benefício desse alíquo está mais baratinho aí, que é o Imposto sobre Propriedade, sobre Produtos Industrializados, viu, Amaral? Muito bem. Olha, você que aproveita aquele desconto especial que a Márcia Lajon está falando aqui na hora de comprar o seu carro, pelo menos faça o seguinte, não fique de mau humor, meu amigo. Você vai comprar um carro com desconto, vai comprar um carro com condições especiais, com IPI reduzido, e aí quando você sair na rua para dirigir o seu possante, para dirigir o seu carrão, saia feliz, sabe? Saia tranquilo com a ideia de dirigir o seu carro junto com as outras pessoas que participam do trânsito sem causar mal a ninguém, obedecendo a velocidade, obedecendo os limites da via, dirigindo com cautela por você e pelos outros. Não faça de maneira alguma como fez este homem que aparece aqui na tela do agora. Me dá as imagens aí, diretor. Me dá as imagens. Olha, este aqui fez diferente. Segura a imagem aí, daqui a pouco eu solto. O que você está vendo aqui é a tentativa de uma mulher de convencer um motorista brabão, um motorista intolerante, impaciente, um motorista desrespeitoso, a dar uma ré para o ônibus, o transporte coletivo de massa, que tem muita gente do lado de dentro, passar, porque o ônibus não conseguia fazer uma curva devido a ele ter parado o carro na esquina. E ele não queria de maneira nenhuma tornar atrás. Xingou, brigou, ficou parado. Meu amigo, é brincadeira. Não faça. Este aqui é um exemplo negativo que a gente traz no Agora. Solta o som aí, diretor. O que vocês são juntos, mas eu não tenho medo de vocês. Quem é que está te ameaçando aqui? Quem é que está te ameaçando aqui? Quem é que está te ameaçando aqui? Não tenho medo do teu filme, não. É eu que estou comendo. Tá bom, eu vou tirar a sorteio de vocês. Tira lá, tira lá. Por você. Eu não tirava a sorteio. Respeita o cara, que o cara não está te ameaçando, não. Respeitui o cara. Vai. Vai. Espectador, nós suprimimos aqui, ao longo desse vídeo, uma carrada de palavrões, é claro, em respeito a você que está aí do outro lado. Mas não faltaram palavras de Bascalão para tratar. O motorista que filmava, que flagrava esse ato de desrespeito e intolerância no trânsito, e também as palavras de Bascalão dirigidas ao motorista do coletivo. Essa mulher aqui, segundo as pessoas que nos enviaram o vídeo, precisou descer do ônibus, observe bem, desceu do ônibus para mediar o conflito, para pedir encarecidamente que ele desse uma ré, que não custaria nem 15 metros para ele, para que o ônibus pudesse manobrar e seguir viagem. A intolerância faz parte, infelizmente, do nosso trânsito. Segundo as pessoas que nos enviaram o vídeo, esse vídeo foi feito ali em Petrópolis, esse homem que aparece no carro pode ser um advogado, a gente não tem essa informação confirmada, mas ele é assim mesmo, é brabão, né? A Rua de Petros, é isso, diretor? É, né? Foi nessa rua em que o episódio foi flagrado, e infelizmente, um flagra do desrespeito, da intolerância, da falta de paciência das pessoas no trânsito. Vou dizer uma coisa, o ônibus tem prioridade, ele está conduzindo dezenas de pessoas ali, enquanto que no carro tem uma pessoa apenas, custa nada dar uma rézinha, ouve ali, encontrou com um ônibus ali na esquina, caramba, dá uma rézinha. Ah, mas o motorista vinha em alta... Meu amigo, dê uma rézinha. Evite o conflito. Perca cinco minutos do seu tempo. Mas não entre numa briga. Não entre em um conflito. Marcia Lasmar. A gente sempre diz aqui, quando vê essas brigas, essas confusões no trânsito, que o trânsito, ele não é uma disputa. Ninguém está no trânsito para provar que é o bonzão, que é o melhor, ou está ali para chegar na frente de todo mundo. Todos ali querem chegar aos seus destinos, sãos e salvos. Agora eu quero que volte a imagem, para botar de novo a senhora aqui, a mulher, e quero uma salva de palmas do Ricardinho para ela, porque nesse meio todo dessa confusão, ela podia também ter chegado. O que é? Porque o direito é nosso, mas não. Chegou tranquila, pacífica, chamou o caboclo brabão aí para a realidade, que no final das contas, como ela distribuiu paz, distribuiu serenidade, ele ainda acabou dizendo assim, vou fazer por você, vou dar... Porque sabia que estava errado, né, Amaral? Ainda mais isso. Sabia também que estava errado. E ela aqui teve serenidade, teve tranquilidade, e ela ainda diz. Você vai tentar subir o som aí, para ver se a gente entende o que ela fala de novo, diretor, por favor? Não, não dá para ouvir o som. Mas para vocês são ricos. Ela vai falar. Mas eu não tenho medo de você. Quem é que está te ameaçando aqui? Quem é que está te ameaçando aqui? Quem é que está te ameaçando aqui? Não tem o que fizeres, que não tenho medo do teu filme, não. Eu que estou conversando. Tá bom, eu vou tirar a tua... Ela diz, vira lá. Ela diz, eu que estou falando com o senhor, deixa eles para lá, que eu acho que ele balança assim, ela balança a mão, e eu que estou falando com o senhor. E aí ele acaba sendo chamado à realidade. Então uma salva de palmas para ela, que nesse meio todo que trouxe foi confuso, todo mundo está com pressa, todo mundo está na correria, nós também enfrentamos isso, apesar de nunca termos aqui brigado. E duvido muito que a Amaral Augusta vai ser pego numa encrenca dessa para ser para brigar, porque a Amaral anda devagar mesmo. Então ela desceu do carro e acabou dizendo, vá por favor, recue um pouco. Teve serenidade, teve paz, uma salva de palmas para ela, viu? Amaral. Está garantindo a carona de hoje, né, Marcelo? Eu sei. O Ivan, o Ivan, estou garantindo. Está de olho na carona de hoje, viu? Se bem que da outra vez a gente chegou, demorou, viu? A gente foi, nós fomos os últimos a chegar. Mas chegamos. Chegamos, estamos e salvos. Isso é que importa, chegamos, estamos e salvos, viu? Agora o Ivan está dizendo lá que o desfecho, se fosse ele, não tinha sido esse não, viu, Amaral? Ainda bem que ele não estava aí. 11 horas 35 minutos, você de casa, obrigado pela audiência. Quero também agradecer aos telespectadores que enviaram este vídeo por meio do nosso número do WhatsApp, 981-16-3529. Tem foto chegando aí, diretor? Mostra aí, mostra aí. Mostra a foto do pessoal. Olha aí, pessoal na frente da TV acompanhando o som aqui do Juventude do Samba, que daqui a pouco nós vamos conversar com essa garotada que está fazendo um som muito bacana. E o telespectador... Ah, esse aqui, rapaz! Esse não é bobo, não. Mas você observa o esforço que ele fez para tirar essa foto. Não, esse esforço aqui... Vem comigo aqui, Anderson Tavares. Vem comigo aqui. 11 horas 36 minutos, Carlinhos. Vamos respeitar que esse caboclo aí está com uma preguiça real, meu amigo. O que que tu me diz? Um frio desse aí, que o papai do céu está nos abençoando, é um clima desse aí. Até eu acho que... Olha a rede agora. Eu estou quase esticando uma rede daqui da rua. Olha, aproveitar que a diretora está de férias, né? É, rapaz. Está gravado. Está gravado. Pronto, manda. É, acabou tirando a bronca. 11h36, mas, rapaz, olha só, Márcio Alasmar, ele fez o esforço, viu? Ele fez o esforço para fazer essa foto. Tem mais foto aí, Marcinha? Cadê? Coloca mais foto aí. Ivana Cimento. Aê, todo milindroso, piscando, jogando charminho. Essa aí está no intervalo do almoço, está preparando o almoço, está ali, olhando a gente. Olha vocês ali, o pessoal da juventude aqui do samba. Show de bola, todo mundo aqui. O pessoal gostou da banda aqui, viu? Amaral, porque só tira foto com eles. Mas é bom, Marcelo Alasmar. Olha aí, olha aí. Olha aí, o enchilimento. Agora, esse superou. Esse aqui se superou. E vai comer um tambaqui assado na hora do almoço. Eu duvido se não vai, viu, Amaral? Se ele der conta de sair dessa rede. Eu acho que ele vai pedir para a mulher levar o prato na rede lá. 11h37, você de casa, obrigado pela audiência. Continue participando conosco. Gostaria de lembrar que este é o Agora, o programa da comunidade, sempre ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Hoje é sexta-feira, a gente está ao vivo para a Tefé, Parintins. Daqui a pouco tem as informações de Parintins, as informações locais com o Tadeu de Souza no Agora Parintins. É sempre bom contar com a sua participação. E audiência todos os dias. Tem telespectador na linha do programa agora, são 11h37. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Amaral, senhor Raimundo. Ô, senhor Raimundo, qual o seu bairro? É, Japim. Japim. Alô, Japim, zona sul da capital. Aquele abraço especial, senhor Raimundo. Qual o motivo da sua ligação? É, dá uma cutucadazinha aí no secretário de saúde do município. O que estávamos com três dias sem receber, sem ter remédio para as pessoas idosas que têm problema de pressão. Aí na unidade básica de saúde, é na casinha da família? É, no Lourenço Borges. Lourenço Borges aí no Japim. Isso. Mas o senhor está me dando uma ideia interessante, olha. Olha, eu gostei desse negócio de dar uma cutucada aí, eu gostei. Pois é. Me conte mais o que está acontecendo lá na unidade de saúde. Secretário aí que não está com nada. Tá bom? Muito bem. Obrigado pela sua ligação. Fique na linha comigo, fique na linha comigo. Não desligue não, eu já vi um guarda-chuva aqui e eu vou dar essa missão para o meu amigo Carlinhos. Carlinhos, sabe que o secretário municipal de saúde é meio alto, né? O senhor Homero de Miranda Leão. Então em nome do telespectador, dê uma cutucada assim para cima. Prepara aí um som qualquer aí, Carlinhos. Seu Carlinhos vai cutucar o secretário Homero de Miranda Leão com essa ponta aqui. O telespectador pediu para cutucar, então a gente vai cutucar. Prepara, tá bom aí? Tá. Tá aquela amolada? Vamos amolar, vamos amolar aqui. Isso. Vamos cutucar no ombro, que é bem alto. No ombro do secretário. Aquela cutucada assim, bem aqui embaixo do sovaco. Em sovaco, né? Embaixo do sovaco, que é para... Entendeu? Prepara a cutucada aí, em nome do telespectador do Japinho. Alô, seu secretário, preste atenção. Tá faltando remédio lá no Japinho. 11 e 39, Marcelo Asmar com a gente é assim. Aqui não tem esse negócio não. O telespectador pediu para cutucar, ainda tá na linha aí o telespectador? Não tá mais não. Então, eu espero que ele tenha gostado. Gostou da cutucada, meu amigo? Tá bom, obrigado, Amaral. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela audiência, você e a todos que nos acompanham aí no Japinho. E, Amaral, é importante o senhor Raimundo vir falar conosco aqui, que ele falou assim dos idosos, né? A gente sabe que a unidade básica, as unidades básicas de saúde, elas atendem aquelas doenças que dão aquela dor de cabeça para quem está já na melhor idade ali. São diabetes, hipertensão, né? Mas é município. Hipertensão, diabetes e tudo. Então, é importante que a gente cuide dessas pessoas nesse momento aí em que elas estão precisando mais justamente dessa atenção. Então, eles estão reclamando disso, né? Desses remédios aí para poder ter qualidade de vida. Amaral. Falar uma coisa para você, a cutucada aqui é de brincadeira, mas o negócio é muito sério. O recado está dado. É uma obrigação que tem a Secretaria Municipal de Saúde em prover esses recursos. Esse dinheiro aí, que é comprado remédio, não é um favor. Esse remédio não é um favor ao aposentado, ao idoso que vai lá pegar o seu remédio para o controle da pressão. Não é nada de favor, não. Isso é mais do que justo para os impostos que essas pessoas pagaram durante a vida toda. Portanto, o que a gente está fazendo aqui é exigindo. E o cutucando o seu Carlinhos foi lá embaixo do braço, que a gente sabe que dói. Vamos ver se resolve esse problema. A produção já ligou para a assessoria? Que a gente cutuca aqui no ar enquanto vocês cutucam aí no telefone. 11h41. Tem mais ligação na tela do agora. Alô, bom dia. Caiu a ligação. Chove demais em Manaus. Quando não chove, já é ruim. Imagina chovendo, diretor. Tenta reconectar aí o telespectador que está ligando com a gente. 11h41, enquanto a Márcia Lasmar traz um recado especial para você que nos acompanha. Marcinha! Olha só, gente. Varicel é o tratamento mais indicado para as varizes e hemorróbios. Veja o depoimento. Eu trabalhava muito sentada, trabalhava em sala de audiência. Às vezes, a audiência é muito demorada. Como eu sofria de varizes, eu sentia muitas dores nas pernas. Na hora de levantar, era aquele peso. Eu tinha visto a propaganda do varicel na TV. Resolvi tomar. E não é que melhorou mesmo? As dores sanaram, voltei à minha atividade normal e hoje sou outra pessoa. Viu só? Varicel funciona mesmo. Varicel comprimidos, associado ao varicel gel, melhora a circulação, acabando com as dores, sensação de peso, cansaço, inchaço nas pernas, provocados pelas varizes. Varicel comprimidos também combate as dores e inflamações de desconfortos causados pelas hemorróidas. Varicel você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Varicel tem a garantia de qualidade de Vipom Farma. Não aceite outro. Volto contigo, Amaral. Obrigado, Marcia Lasmas. Às 11 horas e 42 minutos, estou recebendo aqui no Zap Zap, Marcinha, um recado do meu amigo Geraldo, dizendo que o peixe já está no fogo lá no nosso mercado municipal Adolfo Lisboa. Oi? Estou recebendo aqui um recado do Geraldo dizendo que o peixe já está no fogo lá no mercado municipal. O Geraldo aproveita para me pedir aqui para fazer um reclame para ele, passeio para o Paraná do Terra Nova. Esse passeio é realizado todo ano pelo Geraldo e pela equipe dele. É muito interessante porque é um passeio em honra à festa de São Sebastião. Ele diz que vai ser no dia 20, no barco Silva Lopes, de 9 até as 6 da tarde. Esse é um passeio bacana, aquele passeio feito em recreio, tem banda de música no barco. Tem rede? Tem tudo aquilo lá. Claro que tem. Tem que ter rede. Claro que tem, mas quem vai geralmente não está interessado em rede. Não é mole que nem você, não. Eu já vou ficar logo na rede. O valor é R$25,00 por pessoa, é só entrar em contato com o Geraldo. Daqui a pouco eu dou o número do Geraldo para você aperrear ele. Ei, Geraldo, manda o número, Geraldo. O número do Geraldo é o 9505-2588. 9505-2588. Passeio para o Paraná do Terra Nova. Você nunca foi lá. Não, mas esse peixe... Podia aproveitar e pegar... Podia aproveitar e ir. Peraí, deixa eu mandar um beijo aqui rápido. Eu quero mandar um beijo especial. Ei, deixa eu... Esse beijo hoje, ô meu Deus do céu, vai ser campeão. Olha, eu quero mandar um beijo especial para o Geraldo de Barnada. E depois eu quero mandar um beijo também para o Naldinho, para a Luísa, para a Sari, para a vó Anela, que a Thaísa hoje está de folga. E está assistindo a gente pedindo beijo. Quem é? A Thaísinha? A Thaísinha, que é a nossa editora. Ô, Tatá, aquele beijo especial. Diretor, está chegando um monte de foto aqui. Ainda não vi essas fotos aqui. Tem que baixar tudinho. Pede, pede, pede... Ô, Guidi, ô, Guidi, mostra a Guidi ali para mim. Cadê as fotos, Guidi? E ele ainda está atrevido. Traz para cá. Pode trazer. Tá pronto o Takaká já? Tá mandando. Tá pronto o Takaká? Então manda aqui um beijo, Ingrid, manda. Beijo para Camila Rodrigues e Marlene dos Santos, do Santo Antônio. O povo da Praça 14, Vinícius e Rangel Sá, que é conhecido da banda. E o Luís Eduardo manda um beijo para a mãe dele. Fazendo sucesso. Eguidi, diretor, está perguntando pelo Takaká. Não sei o que é. Eu lá sei. Amor, sai. Eu lá sei o que é. Para. São 11h45. Olha, você que está ligado com a gente, a gente faz um rápido intervalo. Mas antes, você fica com o som especial dessa sexta-feira, meu amigo. Chubetude do Samba. Meu irmão está show aqui o negócio. Bora, toca som, toca som, toca som. A gente volta já. A gente volta já já? Dois, três, cinco. Eu posso gerir a otimismo. Difícil é me cansar de ouvir. Arrouturando a sua voz, jogando charme pelo ar. Não sabe o quanto me seduz. Pra ver você me estantear. Valeu meu olhar. Eu sei. Eu posso desenhar. Você. Eu posso desenhar. Eu posso desenhar. Eu posso desenhar. Deixar de lado a insensatez. Aceita aí, aceita aí. Aceita o meu amor. Recebo o meu calor. Recebo o meu calor. Me livra dessa dor. Te beijo. Pro mundo ter mais flor. Deixa de lado a insensatez. Eu posso desenhar. Você. Você. Eu posso desenhar. Você. Eu posso desenhar. Eu posso desenhar. Eu posso desenhar. Eu posso desenhar. Essa dor te fez Pro mundo ter mais cor Deixar de lado a extensatez